A Superintendência de Trânsito e Transportes de Patos instalou um conjunto de semáforos no cruzamento da rua Antônio Félix com Pedro Benedito no bairro São Sebastião. De acordo com um estudo técnico desenvolvido no trecho pela ST Trans, a implantação dos equipamentos irá reduzir os conflitos de veículos, de forma a garantir a segurança do trânsito, ordenando o fluxo e também possibilitando que pedestres tenham um local mais seguro para realizar a travessia. A ST Trans realizou um estudo para a implantação desse conjunto semafórico no cruzamento da Antônio Félix com a Pedro Benedito. O cruzamento este é com o histórico de sinistros, inclusive com sinistros vitimando uma professora, viu a óbito, após o sinistro. O sinistro é o populamento conhecido como acidente. Então nós estávamos realizando toda a parte do projeto para ir sim logo após a implantação. Iniciamos ontem, no dia 21 de março, a instalação do conjunto semafórico. A sinalização horizontal também está sendo feita no local. Estamos no processo de implantação das faixas de pedestres. Todo o trecho está recebendo a sinalização horizontal, desde a ponte do Joadoço até o cruzamento da Fátima de Lourdes, rua Pedro Benedito, rua Félix Araújo, rua Pedro Moura, ruas essas que receberam nova pavimentação asfáltica. Então era uma demanda da população, em especial dos moradores da Pedro Benedito com Antônio Félix, inclusive também uma solicitação do Legislativo Municipal. A Câmara de Vereadores já havia solicitado, através de requerimento, a implantação deste equipamento. Alcileide mora há 32 anos na rua Antônio Félix e disse que o semáforo traz uma sensação de alívio, devido aos inúmeros acidentes que já presenciou no trecho. É uma grande conquista nossa do bairro do Antônio Félix, porque era um sonho que a gente tinha, devido a muitos acidentes que já aconteceram no bairro, né? E estamos muito felizes e agradecidos por essa iniciativa. Espero que venham melhorias em torno de toda a população, só quero agradecer. Vai mudar o sentido desse espaço aqui, dessas ruas? Nós estamos mantendo a circulação das vias, elas continuam com sentido duplo. Nós estamos implantando a sinalização semafórica, revitalizando toda a sinalização horizontal, mas aí nós vamos continuar o projeto este para futuramente, se o projeto assim nos apontar, uma mudança de sentido de rua, que seria um binário. O binário consiste em vias paralelas de sentido duplo, passam a ter sentido único, e aí permite uma fluidez maior, garantindo também uma segurança maior daqueles que transitam pelo local. Por enquanto, as vias continuam com sentido duplo, mas aí eu peço a atenção da população que respeite a sinalização, porque o equipamento que foi implantado no semáforo é para evitar os acidentes, evitar os sinistros, consequentemente, salvando vidas. O tempo do semáforo será de 20 e 15 segundos na COVERDE. Com o semáforo de quatro fases, Roberto, é popularmente dito como quatro tempos, sendo que a fase 1 e fase 2, ambas na Antônio Félix, elas ficarão com 20 segundos na COVERDE. E os semáforos da Pedro Benedito, que fase 3 e fase 4, permanecerão com 15 segundos abertos. Então, um tempo que foi programado, que não dá uma demora para o motorista ficar aguardando o semáforo abrir. É um conjunto semáforo rápido, apesar de quatro tempos, mas os segundos que foram programados são rápidos para que o trânsito possa fluir. E o principal, com segurança para os vaíques e o principal, garantindo a segurança, salvando, assim, vidas de pedestres. É o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI Aérea do Estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba.